E pelo segundo dia seguido, a cidade de Salto da Divisa, olha a imagem que nós anunciamos para você durante o intervalo. A cidade de Salto da Divisa foi castigada, duramente castigada pelos temporais. Mostramos aqui ontem no MG Record. Choveu muito ontem a partir das três horas da tarde e choveu hoje de manhã também. Hoje, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado pela manhã, houve inundação, algumas casas foram invadidas, dez pessoas estão desabrigadas e duas desalojadas na cidade de Salto da Divisa. O DENIT informou que os reparos no desvio serão realizados quando as condições climáticas estiverem favoráveis. O órgão realizou a limpeza e a sinalização da ponte e ainda o trecho está liberado para o tráfego. Ainda ressalta que não existe interdição total. No momento, há pontos de alagamento e erosões da rodovia que comprometem metade da pista. Os condutores devem utilizar como rota alternativa a BR-101 até a BR-418 e acessar a BR-116 por Teoflotone. Outra opção é utilizar a BR-101 até a BA-415, já no estado da Bahia, ingressando na BR-116 em vitória da conquista. Em relação à recuperação do asfalto na BR-367 entre Itaubim e Araçuaí, o DENIT informa que o contrato está em fase de adequação e somente após a finalização desse passo será possível executar o serviço no local.